Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar Pessoal, hoje eu estou aqui com esse Macbook Pro, ao ligar ele, tudo que acontece é ficar essa pastinha aí com essa interrogação piscando E mais nada, o que acontece? Geralmente pessoal, esse tipo de defeito é causado porque ele não está conseguindo encontrar o HD Esse aqui eu já abri ele, já verifiquei, o HD dele está conectado, está bonitinho Porém pessoal, eu fiz um teste no HD dele, vou colocar na tela aí para vocês verem O HD dele está em estado crítico, ele está só 5% de saúde Então é por esse motivo que ele não consegue mais acessar o sistema Se você também está passando por isso, eu peço que você dê uma verificada na saúde do seu HD Eu aqui eu uso dois programas para poder fazer esse teste do HD Eu uso o Crystal Disk, vou deixar aí os dois links, e uso também o Hard Disk Sentinel Para fazer o teste, tudo que você tem que fazer é retirar o HD do Macbook, que é bem simples E aí você vai colocar ele em uma outra máquina E aí quando você coloca ele na outra máquina, você deixa ele somente como slave, escravo E aí você depois, você abre esse programa e dá uma olhada, faz o teste para poder ver como é que está a saúde Eu vou até deixar o link também de outros vídeos que eu tenho aqui a respeito de teste de HD Então o problema aqui deste Macbook foi simples, rápido e fácil de resolver De resolver não, de diagnosticar, para resolver vai ter que trocar o HD Já passei o orçamento para o cliente e aí agora estou só no aguardo Espero que vocês tenham gostado dessa dica, uma dica rápida, porém muito útil Se você gostou, deixe seu like, se não gostou pode deixar seu dislike Mas não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo você seja notificado Um grande abraço e até o próximo vídeo